Foram 18 votos a favor e 12 contra. A discussão sobre a inclusão de uma data no calendário oficial do Ceará normalmente é simples entre os deputados. Mas dessa vez, houve até bate-boca no plenário. O que chama a atenção é que a discussão de hoje colocou de lados opostos aliados do governador Camilo Santana. Isso ocorre porque o grupo é amplo e muitos deputados têm bandeiras ideológicas completamente diferentes. Imagino que isso é apenas uma forma, às vezes, de aparecer para determinado eleitor que de maneira desinformada pode achar que essa pessoa está defendendo fé e religião. Não estão defendendo nada disso. Estão apenas querendo fazer populismo eleitoral. O que eu posso ver com a atitude do deputado Helmano é o que eu nunca tinha visto nele, o desequilíbrio. Eu nunca tinha visto o deputado desequilibrado aqui nesse plenário. E eu vi hoje. Sabe por quê? Porque é quando as pessoas levam para o pessoal. Houve uma tentativa de acordo entre a Humano de Freitas, autor do projeto e a bancada religiosa, mas sem êxito. A deputada doutora Silvana levou uma comitiva de pastores da Igreja Evangélica para acompanhar a votação do projeto. Para ela, o voto contrário é um recado. O meu não a essa inclusão do calendário é mandar um recado. Ó, é feio, é perverso, é baixo. Não estimula ninguém se associar a movimento LGBT porque você está denegrindo a fé do seu irmão. De 2015 para cá, foram aprovadas 41 leis, incluindo no calendário oficial do Estado, eventos religiosos. O que esses parlamentares estão fazendo é, de fato, um exercício de intolerância. A inclusão da Parada pela Diversidade no calendário do Estado não foi a única proposta a dividir os deputados aliados ao governo. A cidadania cearense para a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também não foi bem aceita por parte da base. Mas teve a aprovação menos apertada, com 22 votos favoráveis contra 5. O meu posicionamento é contrário porque eu acho que subanalisa o título. Eu pergunto a qualquer cearense se ele sabe o que é que Damaris fez pelo Ceará. A conexão dela não é só com o Ceará, é com o Ceará, é com a casa do idoso aqui, é com a luta pelas mulheres, pela defesa da violência contra a mulher.